Pessoal, estou passando aqui hoje para deixar mais uma dica de canto para todos vocês, tá? Hoje eu quero falar sobre como perceber que uma música não está no tom correto para a minha voz. Eu estou usando aqui um teclado no piano, né? E eu vou usar, por exemplo, a música Parabéns para Você. Vamos lá, ó. Primeiro eu vou cantar ela em Dó. Vamos lá, ó. Parabéns para você nessa data querida. Bom, aqui eu já notei que a música não ficou boa. Por qual motivo? Que ela ficou baixa. Uma música baixa é uma música que você tem dificuldade de cantar porque ela é muito grave, né? No tom grave, ó. Muitas felicidades Muitos anos de vida Então ela não é agradável para se ouvir. Eu vou subir um tom. Vou para Ré. Veja bem. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades Muitos anos de vida Melhorou um pouco, mas ela ainda está baixa. Vou tocar ela em Mi. Ela está baixa ainda. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades Muitos anos de vida Melhorou um pouco. Mesmo assim eu vou subir para Fá. Vamos ver como que ela vai ficar em Fá? Em Mi já estava legal. Ficou confortável para a minha voz. Eu cantei sem forçar. Tanto para cantar ela alto, tanto baixa. Ela ficou em um tom bem bacana. Mas vamos ver em Fá. Talvez fique melhor. Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ficou muito bom Você viu que na hora que eu subi não forçou Não precisei gritar Então Fá ficou melhor do que o Mi Vamos ver em Sol Observe aí Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ficou legal, mas começou a forçar. Comecei a tentar gritar para alcançar o tom Eu vou te mostrar isso melhor aqui no Lá Parabéns para você Nessa data querida Muitas vezes Viu só? Já ficou desconfortável completamente Vamos ver em Si Mais alta ainda Só para você entender Parabéns para você Nessa data querida Muitas vezes Já não deu Já não deu Já não consegui Então qual era o tom que eu poderia cantar essa música com facilidade? O Fá O Mi também Mas o Fá ainda ficou melhor Vamos lá no Fá Só para você ver melhor Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Cantei com facilidade E praticidade E não me exigiu nenhum esforço Nem para subir Nem nas notas baixas Assim eu canto sem forçar minha voz Então evito ficar rouco Ou desafinar Tá bom? Até mais gente Essa foi a nossa aula de hoje Até a próxima aula